E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Seto Corsa com o Porsche 919 Hybrid 2015 Que faz parte do Porsche Pack 2 Estou jogando no circuito Silver Store 1967 A direção desse Porsche está bacana demais É bem, o volante é bem duro Algum tempo atrás foi lançado a Porsche Pack 1 E agora há pouco foi lançado o Porsche Pack 2 Para quem quer ter a coleção aí de Porsche no Aceto Corsa É só você ir no Steam e comprar Está baratinho, está R$13,99 Ou seja, R$14,00 Mas vale a pena Muito bem, estou em segundo lugar Essa é a segunda volta Agora passamos para a terceira Se inscreva no meu canal Deixe aí o seu like O seu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Aqui no meu canal eu vou trazer todos os carros Todos os posts Desse Pack 2 Para você aí que é fã de Seto Corsa Como eu Então se inscreva Para você não perder nenhum vídeo de Seto Corsa Porsche Pack 2 Agora ficando em quarto lugar Muito bem Vou ficando por aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Parceirão do Luan O AP Gameplay O link está na descrição do vídeo Valeu galera Até a próxima Fui